Mesmo esquecer. Pronto. Bom, então, hoje o nosso treinamento vai ser sobre colágeno, né? O nosso time aí veio em peso da empresa antiga. E conversando com algumas pessoas, eu vejo que tem muita gente meio trancada ainda, falando, nossa, mas o Naara era o melhor colágeno da vida. E agora, como é que eu vou fazer para vender outro colágeno? Então, eu vou te mostrar que, primeiro, Naara não existe mais, tá? E que, segundo, este colágeno aqui, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender quando eu mostrar aqui para vocês o treinamento que eu preparei. E, assim, eu fiz questão de comparar rótulos, comparar quantidades, porque eu quero que vocês quebrem essa crença limitante, tá? De que só existiu Naara na vida. Este colágeno existia, a gente nem sabia da existência dele. Então, foi por isso que eu fiz questão de preparar este treinamento. Eu até ia falar do Nubore Bfit também, só que acabou ficando um treinamento bem grande, bem extenso. Eu quis botar bastante detalhes, assim, para que vocês, de vez por todas, encarnem que este aqui agora é o nosso produto que a gente vai vender. E que, sim, ele não perde, ele não fica atrás em nada do que o Naara. E vou mostrar para vocês que, inclusive, ele tem mais quantidade por porção, tá? De vitaminas e tudo mais, do que a gente tinha com o Naara. E a gente fazia um trabalho incrível com o Naara, era um produto mais caro, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer com este daqui também, tá? Então, este foi o intuito do treinamento de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Já adianto que eu não sou a melhor para a estética, para recortar coisas e fazer, sabe? Mas o intuito foi mostrar para vocês que temos um baita produto na mão, que o Naara não fica atrás com nada. Agora eu não consigo mais aceitar as pessoas na sala, tá? Estou vendo que tem quatro aqui, mas eu não consigo mais mexer nas câmeras e nem nada neste sentido. Então, vamos lá. Treinamento de colágenos. Vou comparar mesmo o rótulo do Naara com o Vitae. E eu quero mostrar para vocês que, antes de mais nada, tá? A gente não tem só um colágeno na mão. Eu sei que vocês já sabem disso. Para o pessoal que veio da Junesse, vai ser chovendo molhado. Mas eu quero mesmo dar um treinamento, assim, bem completo. Até para quem nunca mais, nunca trabalhou com colágeno, né? Não tem ideia do que é o colágeno. Eu quero fazer um treinamento bem completo para vocês verem que não é só um colágeno, tá? Ele é um multivitamínico. Então, assim, eu botei os rótulos aqui, mas eu fui especificando uma por uma das vitaminas, quantidades, o que faz, o que deixa de fazer. E, primeiro de tudo, para começar já falando para vocês qual é a importância do colágeno. Deixa eu só mudar aqui a minha forma de enxergar, porque depois que eu compartilho, eu não consigo mais ver nada. Pronto. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, a importância do colágeno. Como eu falei, isso aqui vai ser chovendo molhado para o pessoal que já trabalhou com colágeno, que já sabe, mas eu quero um treinamento bem completo, tá? Então, o colágeno, ele é uma proteína estrutural do nosso corpo, né? Para firmeza, sustentação, elasticidade da pele, cartilagens. Às vezes, a gente acha que colágeno é só para pele, para cabelo, para unha. Não, colágeno, ele faz parte da estrutura toda do nosso corpo. Tem um papel super importante, fortalecimento de cabelo, de unha, de elasticidade da pele. A gente sabe que, a partir dos 25 anos, a gente diminui a produção de colágeno, não é que a gente para de produzir, a gente diminui. Então, é por isso que a gente começa a ter as primeiras marquinhas, né? Linhas de expressão, primeiras dores articulares. A partir dos 30, dizem que a gente perde 1% ao ano e que depois dos 50 despenca, tá? A gente perde bastante colágeno, diminui a produção de colágeno bastante. Então, o colágeno verissol, que ele atua nessa questão da pele mesmo. Eu fiz questão de colocar que o nosso colágeno, ele é hidrolisado. E a gente sabe que quando é hidrolisado, a molécula, ela vem partidinha, né? Que é para a gente conseguir ter uma absorção melhor e mais rápida do produto. O nosso colágeno, ele é gelita, que é a marca super conceituada, super renomada de colágenos. Então, assim, eu vou mostrar para vocês que esse produto é incrível, que a gente está com um baita produto na mão e que eu tenho certeza que a gente vai fazer ele ser o próximo colágeno mais vendido do Brasil. Vocês podem escrever o que eu estou falando. A gente fez chover com o Naara, que no final a gente vendia a 200 reais este potinho aqui. Este aqui é 150, eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais. Então, o primeiro de tudo que eu comecei comparando, vitamina C. Todo mundo sabe que sem vitamina C o colágeno não adianta, o colágeno não funciona, porque a gente manda embora no xixi, né? O nosso corpo não absorve. Então, para começar, quantidade de vitamina C do Naara, e eu estou pegando o Naara abacaxi como exemplo, tá? Eu não sei se todos os verissol que a gente trabalhava, o doce de leite, o chocolate, são exatamente iguais à composição. Então, eu peguei o abacaxi, porque eu botei até amarelinho ali. E aqui o Vitai está com a tarjinha rosa ali. Então, primeiro, mesma quantidade de vitamina C por porção, tá? 45 miligramas. A vitamina C, ela é antioxidante, ela serve para reverter os sinais de envelhecimento, as ruguinhas, as linhas de expressão, como eu falei. Devolve essa firmeza para a nossa pele, esse vício, essa elasticidade. Além disso, ela fortalece o sistema imunológico, combate os radicais livres, ajuda na absorção do ferro. Ela previne e trata doenças, resfriados, gripes. Todo mundo aí, quando está gripado, toma umas pastilinhas de vitamina C, né? Então, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Que não é só colágeno. Vocês vão ver o que todas essas vitaminas fazem, para vocês verem que a gente tem um baita produto na mão, que é claro que a gente vende ele como colágeno, mas que ele ajuda em muito mais coisas do que só a elasticidade da pele, porque ele é um colágeno verissol. A ideia é isso, mostrar para vocês toda a composição desse produto, para na hora de vender, vocês terem argumentos também com os clientes. Então, primeiro, vitamina C. Eu acho que essa vitamina, meio que todo mundo sabe o que faz, essa questão de prevenir, tratar doenças, resfriados, gripes, né? E como eu falei, saúde da pele, das unhas, do cabelo, reverter os sinais de envelhecimento e tem exatamente a mesma quantidade por porção do naara abacaxi, tá? Próximo, vitamina E. Vocês podem ver que o naara tem 7mg por porção e este daqui tem 10. Ou seja, mesma vitamina já tem maior quantidade por porção. O corpo humano, ele não sintetiza a vitamina E, tá? A gente precisa, então, dela por alimentação ou por suplementação. Ela tem função antioxidante. A gente sabe qual é a função de antioxidante, combater os radicais livres, né? Que tem aí, eles envelhecem as nossas células, danificam as nossas células. Então, ele protege contra o envelhecimento precoce das células, contra os problemas cardiovasculares, que pode vir a trazer essa questão de oxidação celular. Ele repara, então, e reconstrói os nossos tecidos, ajuda a fortalecer cabelo, unha. Vocês podem ver que todos eles, quando forem do mesmo grupo, vamos pôr, vitamina B. Não importa se é B1, B2, B12, B6. Todas elas vão fazer mais ou menos a mesma coisa em conjunto com outras, tá? Então, a quantidade de vitaminas, ingredientes, antioxidantes que a gente tem nesse produto aqui também é altíssima. Então, a vitamina E fortalece cabelos, unhas, né? Os nossos fios crescem mais saudáveis, mais brilhantes. Ele reduz também as linhas de expressão, as ruguinhas mais finas, né? E esse efeito antioxidante ajuda também na nossa pele. A gente sabe disso, né? Essa questão do envelhecimento da pele também está relacionada ao antioxidante. Não é só o antioxidante ali celular, a oxidação celular, tá? Então, vitamina E, este produto aqui já tem maior quantidade por porção do que o que a gente estava acostumado. Gente, lembrando, eu não sou médica, eu não tenho formação na área, eu sou curiosa. E tudo isso aqui eu sabia na ponta da língua na hora de vender para a minha cliente. É claro que eu não falava, ah, porque a vitamina E, ela faz isso, isso e aquilo. Mas eu falava, esse produto, além de colágeno, ele é antioxidante, ele vai te ajudar nisso, 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 nisso. Não precisa saber certinho o nome de cada uma das coisas, tá? Mas eu procurei fazer um treinamento bem completo para vocês. Então, também ajuda no nosso sistema imune, né? Combate aos radicais livres. A gente fica mais resistente, aumenta a nossa resistência para infecções. E aí, eu coloquei uns estudos aí no meio, porque eu procurei em vários lugares, vários artigos, eu coloquei uns estudos, tá? Aí no meio, que diz que a vitamina E está diretamente relacionada com a alteração do nosso sistema nervoso central. A deficiência de vitamina E, tá? Então, por isso que se ela estiver em dia, pode prevenir doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer. A gente sabe que os nossos produtos não são remédios, mas como eu disse, eu estou indo em cada um dos ingredientes. Zinco. O Naara tem 6 miligramas por porção de zinco. Este daqui tem 7. Ou seja, de novo, este aqui tem maior quantidade, tá? O zinco, ele é um ingrediente, é um suplemento super importante para a nossa estrutura do nosso corpo, para a saúde da pele, do cabelo, da unha. Ele fortalece as nossas unhas, ele ajuda no crescimento do nosso cabelo, porque ele trata desde a raiz do cabelo, tá? E as alterações de zinco no nosso organismo, ele pode nos dar alterações, não. A baixa quantidade de zinco pode nos dar alterações cerebrais, tá? Inclusive, depressão, ela está diretamente relacionada ao humor. Então, idosos normalmente têm deficiência de zinco. É por isso que normalmente a gente fala que os idosos são um pouco mais mal-humorados, né? E além dessa questão da memória também ruim, começam a perder memória, tudo isso está relacionado ao zinco. Então, a gente tendo a quantidade de zinco aí que a gente deve usar, repor diariamente, ele melhora o nosso humor, pode melhorar a qualidade do sono e ajuda também na questão da memória, tá bom? Botei outro estudo clínico ali com vocês, com enfermeiros, então, que tinham privação, né, de sono, que o humor estava alterado. Eles fizeram ali um teste com zinco e responderam de forma positiva ao teste que foi feito. O zinco, ele está envolvido em praticamente toda a nossa função imunológica. Eu botei ali, é como se ele fosse o porteiro, né, da nossa imunidade. Então, ter o zinco em dia, estar suplementando com zinco é super importante para a questão de não ficar doente e tudo mais. E a deficiência de zinco, ela é comum em pacientes com diabetes. Ele ajuda também a reduzir, né, a perda de visão com a questão da idade, porque ele ajuda no metabolismo. A nossa retina também tem efeito antioxidante. Vocês vão ver que praticamente todos os produtos que eu falar aqui, eles são antioxidantes. E a gente está bem acostumado a falar que o antioxidante atua na nossa célula para prevenir o envelhecimento celular. Mas o antioxidante, ele acontece, ele tem resposta, ele tem, enfim, em várias partes do nosso corpo. Não é, como eu falei, só na célula. A nossa pele também sofre alterações, né, por essa questão do antioxidante. Está tudo ligado. Vocês vão ver que todas as vitaminas, tudo trabalha em sinergia para o nosso cérebro, tá? Para o nosso corpo. E também fala a questão de artrite hematóide, condições inflamatórias, quando se tem níveis reduzidos de zinco. Então, volto a dizer, não é só um colágeno que temos na mão. É muito mais do que isso. Ácido pantotênico, também conhecido como vitamina B5, tá? O Naara tem 2 miligramas por porção. Este daqui tem 2,5 miligramas por porção. Então, o ácido pantotênico, a vitamina B5, ela atua no bom funcionamento do nosso metabolismo. O que é metabolismo? É energia, tá? Então, ela transforma a gordura e os carboidratos dos nossos alimentos em energia. Por isso que, normalmente, a falta de vitamina B5, a falta de ácido pantotênico, te deixa, muitas vezes, sem energia. Inclusive, ela ajuda na produção e no equilíbrio dos hormônios do colesterol, prevenindo, então, como eu falei, essa questão do cansaço e da fadiga. Ela é responsável pela produção das hemácias. As hemácias são as células do nosso sangue que levam oxigênio pelo corpo inteiro. A gente sabe que a gente precisa oxigenar bem, né? Pra funcionar bem, pra ter energia, pra pensar bem. Então, tudo isso tem a ver com a vitamina B5. Eu botei ali que a deficiência de vitamina B5 pode te dar vários sintomas por migamento, agravamento de quadros depressivos, fadiga, insônia, problemas na pele também, problemas de cicatrização e tenha também ligação com a questão de artrite hematóide, tá? E ali no final eu botei, melhora o humor, melhora a qualidade do sono, reduz fadiga muscular, reduz cãibra. Por quê? Porque essa oxigenação, por levar esses oxigênios pelo nosso corpo inteiro, reduz, então, cãibra, reduz tudo isso que eu tô falando pra vocês. Ajuda a cicatrizar, né? Porque o oxigênio passando ali por tudo, inflamação intestinal, super completo. E eu procurei ser bem objetiva pra vocês. Como eu falei, não adiantava ficar trazendo um monte de nome difícil, até porque eu não sou da área médica. Mas isso são coisas que é legal a gente anotar coisas específicas pra quando a gente for falar com um cliente específico, né? Ah, eu sei que essa pessoa tem tal coisa, eu sei que ela tem tal coisa. Mas eu posso dizer que o colágeno vai ajudar nela também pro problema que ela tem, além do que a gente sabe de ser só pele, né? Vitamina B6, olhem a diferença. O na área tinha 0,5 por porção. Este daqui tem 1,3 miligramas por porção. Então, também, mesmo ingrediente, mesma vitamina, e este daqui com maior quantidade por porção. Vocês vão ver que todas as vitaminas, como eu tava falando no início, do complexo B, elas meio que fazem a mesma coisa com uma diferencinha ou outra, mas elas são super importantes pra nossa função, tanto física quanto psicológica, né? Tanto pro nosso mental. Então, ela é responsável, ABC, por manter o nosso metabolismo, ou seja, energia saudável, função nervosa. Lembra que eu falei a questão do oxigenação no nosso sangue? Isso tem relação com a função nervosa. Saúde da pele, saúde ocular. Aumenta o nível de energia, porque é uma vitamina justamente que tá ligada ao nosso metabolismo, entre outras funções. E aí, um papel importante é, com funções relacionadas à nossa memória, o gasto energético, fluxo sanguíneo. Gente, eu tô tentando ser bem objetiva, tá? Mas se eu estiver falando muito complicado, me coloquem no chat ali, que depois eu vou ajudando vocês. A vitamina B6, ela equilibra os níveis de açúcar no nosso sangue, regula o nosso humor, lembra que eu falei isso também na passada, no slide passado, ajuda a produzir anticorpos, e o nosso sistema imunológico, então, tá diretamente ligado a isso. Controla os níveis da homocisteína. A homocisteína, quando a gente faz algum exame de sangue, e essa homocisteína tá alta, isso é um alerta pros médicos, tá? Que a gente tá com deficiência nessa homocisteína. Quando a gente começa a acumular muito, a gente pode ter... Ele pode causar trombose, tá? Trombos. Então, aí, se for na perna, é trombose. Se for no coração, é um ataque cardíaco. Se for na cabeça, é um AVC. Então, quando a gente faz exame de sangue e esse nível de homocisteína tá muito alto, já é um alerta pros médicos de que a gente pode ter algumas complicações. Tanto que ele fala ali, ó, doenças cardíacas, danos aos neurônios, o sistema nervoso central, porque se for um trombo na cabeça, é um AVC. Se for um trombo no coração, a gente sabe que é um ataque cardíaco, tá? Então, ele controla esse nível de homocisteína, que ajuda nessa questão do fluxo sanguíneo, tá? Que não deixa acontecer esses trombos. Ele ajuda também na produção de serotonina e na noropinefrina, que são hormônios conhecidos como hormônio da felicidade. Então, ele ajuda no humor, ajuda na energia, né? Porque também tá ligado a essa questão do nosso metabolismo. Ajuda na concentração, no foco. E ali eu botei que baixos níveis de vitamina BC podem estar associados com algum daqueles sintomas ali que eu botei, tá? Dores, sintomas de TPM também podem ser aliviados com essa vitamina B6. Então, o meu objetivo é mostrar pra vocês que isso é muito mais do que um colágeno. A gente tem um produto super completo na nossa mão. Cobre. Este é o único produto, esse é o único vitamina, enfim, mineral, que o Vitai tem um pouquinho menos do que o Naara Abacaxi, tá? No Naara Abacaxi tem 495, aqui tem 450. Esse não é um U, é aquele outro simbolozinho, sabe? Mas não tinha aqui no teclado, eu botei UG. Então, o cobre, ele é um mineral que é presente, né? No nosso sangue, fígado, cérebro, coração, rim. Ele é bom pra pele, porque ele compõe a nossa fibra de colágeno. Então, essa questão de elastina da nossa pele, de firmeza, né? De sustentação da nossa pele. E, além disso, ele tá diretamente ligado à melatonina. Então, tanto melatonina da nossa pele, né? Questão de sol, cabelo, olhos, tudo isso tem a ver com o cobre. Bom pra imunidade. E ele, associado à vitamina C, que a gente falou lá no início, lembra? Ele aumenta a produção dos glóbulos brancos, que são o que fazem o nosso sistema imunológico estar em dia também, os glóbulos brancos. Aumenta os níveis de anticorpos no nosso organismo, fortalece o sistema imunológico e tem uma poderosa ação antioxidante. Várias vitaminas aqui têm ação antioxidante. É bom pro coração, tá? Porque impede ali essa oxidação de lipídios, diminuindo o risco de doenças cardíacas, porque gorduras oxidadas levam a um aumento de possibilidade, né? De entupir as artérias. Então, ele é bom pro coração, por quê? Porque ele não deixa essa gordura oxidar, entendeu? Ele vai acabando com essa gordura antes que ela oxide pra entupir as nossas artérias. Vitamina A. Aqui também, ó. 250. E este daqui, 600. Ou seja, bem mais do que o que a gente estava acostumado, né? Então, a vitamina A também atua na formação de colágeno, renovação celular, imunidade. O corpo humano, ele não produz a vitamina A por conta própria, tá? Então, a gente também precisa aí suplementar. Ela também tem ação antioxidante, também combate os radicais livres, que a gente já sabe que isso causa envelhecimento celular. Está super ligado à questão de câncer, né? Que a gente já tem aí vários estudos, várias coisas relacionadas a isso. Então, ela tem ação antioxidante e volto a repetir. A oxidação, ela não tem só efeitos internos, né? Das nossas células, do envelhecimento das nossas células. Isso também aparece na nossa pele. Então, essa função antioxidante também reflete na nossa pele. A vitamina A, ela possui ação anti-inflamatória, tá? Pessoas, normalmente, que têm quadros de inflamações e suplementam com vitamina A, tem uma boa melhora. Ela também fortalece o nosso sistema imunológico, estimula a produção de anticorpos. Então, a gente consegue responder mais aos ataques que o nosso corpo sofre, se a gente estiver com essa vitamina A em dia. E eu coloquei ali que ela é responsável pela renovação celular dos tecidos da nossa pele, de modo geral, tá? Pele, mucosa, ossos. Então, ela está de modo amplo relacionada à renovação celular do nosso corpo. Também coloquei que a vitamina A tem uma função importante na nossa visão. Ela ajuda o nosso organismo a manter as estruturas oculares saudáveis. E quando eu falo estrutura ocular, eu falo de retina, tecido conjuntivo e córneas. Tudo isso. Toda a nossa estrutura ocular. Então, ela é boa, em outras palavras, para a visão. E ela estimula o nosso corpo a produzir colágeno, que como eu falei lá atrás, é uma proteína super importante, né? Para a estruturação do nosso corpo, para a elasticidade. E também, a vitamina A, ela tem, ela consegue estimular a ação termogênica do nosso corpo. Então, faz com que a gente queime as reservas de gordura quando a nossa vitamina A está em dia. ácido fólico. Ácido fólico. Olha, essa diferença me deixou muito chocada. Porque aqui tinha 71, o G, sei lá como é que fala, e aqui tem 240 por porção. Então, ácido fólico também é conhecido como vitamina B9, tá? É bom para a imunidade. Vocês podem ver que toda a família B, como eu falei, B1, B2, B9, B5, tudo vai ser bom para a imunidade, vai ser bom para a pele, para a unha, para o cabelo, vai ser antioxidante, vai ser essa questão de ser boa para o coração, né? Então, como eu falei, é boa para a imunidade, é boa para a pele, para o cabelo e para a unha. Ele ajuda no crescimento da unha, do cabelo, combate essa questão da pele, né? De acne, deixa a pele mais saudável, justamente por ter esse papel de elasticidade, de visto da nossa pele. Bom para o coração, porque combinada com a B6 e a B12, ela reduz o nível de homocisteína, que é aquele aminoácido que eu falei para vocês, que tem risco de gerar trombos, né? E aí, coração, cérebro, enfim. Então, ela é boa, combinada com a B6 e B12, ela diminui, então, o índice ali, os níveis da homocisteína. E ela é boa também para prevenir a anemia, o ácido fólico. Além disso, ele ajuda, segundo estudos, tá? Pelo que eu li, ajuda a evitar o surgimento de alguns tipos de câncer, tá? Mas como não é remédio, eu não vou entrar muito nessa questão de, enfim, câncer de intestino, câncer de pulmão, de mama, de pâncreas. Eu quero mais falar para vocês os benefícios, assim, do que deixa na nossa pele, no nosso sistema imunológico, ação antioxidante. Então, ela ajuda a prevenir a anemia, porque ela faz justamente essa função de transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Então, a diminuição desses glóbulos vermelhos, que é o que leva o oxigênio, causa anemia, é uma das causas aí da anemia. Selênio, mesma quantidade, 34 em cada um deles. Estou indo muito rápido? Eu não consigo ver o chat, não consigo abrir nada agora. vejo alguns rostinhos aqui na minha frente. Se eu for muito rápido, me faça um sinal que eu volto, tá? Mas o selênio, ele serve, então... Dá para acompanhar. Dá para acompanhar? Show. Deixa eu tomar uma água. Selênio, ele também serve para fortalecimento da imunidade, manutenção da saúde, combate ao envelhecimento precoce e ele previne diversas doenças. O selênio é bom para ele controlar ali os hormônios da tireoide, né? Que são o T3 e o T4. Ele regula essa questão hormonal ali. Então, tem ação antioxidante também, que a gente sabe, né? Que previne os radicais livres, essa questão de envelhecimento celular, consequentemente, o nosso envelhecimento da pele. Previne doenças degenerativas, tá? O selênio, ele serve para evitar o declínio da nossa saúde mental, que pode acontecer por questões de idade, mas ele ajuda essa questão cerebral. O estresse oxidativo, ele é um antioxidante, lembra? O estresse oxidativo é um dos fatores que podem levar também a essa questão de Alzheimer, doença de Parkinson. Então, o nosso produto, ele atua em várias questões do nosso corpo e não só com o colágeno. O grande objetivo do treinamento é mostrar isso para vocês. Que, claro, que a gente vende como colágeno, mas a gente tem um produto completo que ajuda os nossos clientes em várias questões, principalmente a prevenir, né? Que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, a gente é um time que se preocupa muito com essa questão da saúde, a gente vende muitos suplementos, então é legal a gente ter essas informações na hora de passar para os nossos clientes, até porque normalmente eles chegam comparando com outras marcas, né? E aí a gente consegue pegar aqui alguns diferenciais do nosso produto, mostrando que não é só um simples colágeno para que a gente consiga efetuar a nossa venda. Então, como eu falei também, ele é um reforço para a saúde da tireoide, né? Por essa questão dos hormônios ali, T3 e T4, ele vai regular esse metabolismo e o fortalecimento da imunidade também. Como ele é antioxidante, ele acaba fortalecendo a nossa imunidade, questão ali de estresse oxidativo, que eu já tinha falado para vocês, né? Que é super importante para a gente combater esse estresse oxidativo, porque ele está diretamente ligado a várias doenças. Então, o selênio, ele também vai fazer isso pelo nosso corpo. Cromo. Aqui tem 23 e aqui tem 35, ou seja, mais um ingrediente que a gente consegue ter muito mais quantidade neste produto novo, né? Então, o cromo, ele é um mineral que ele aumenta a sensibilidade da insulina, que é regular os níveis de açúcar, né? No nosso corpo, no nosso sangue. Então, ele vai favorecer a perda de peso. Vocês notaram que o nosso Fiber Control, ele tem o psyllium, que ele dá saciedade, e ele tem o cromo? É porque o cromo, ele vai ajudar nessa questão de perda de peso, tá? Porque ele vai potencializar essa ação da insulina e ele utiliza, ele aumenta a utilização dos carboidratos e da gordura da nossa célula como fonte de energia e, consequentemente, aumenta a absorção de proteínas. Então, além disso, ele promove o ganho de massa muscular. Por isso que o nosso Fiber, ele é perfeito para emagrecer, para ir para a academia, para quem está de dieta, para toda essa questão, né, que faz parte do emagrecimento, justamente por causa do cromo. Então, o cromo, por ali usar os carboidratos e a gordura como fonte de energia, ele aumenta a absorção das proteínas, a gente acaba ganhando, então, mais massa muscular, ele favorece a hipertrofia, né? Então, ele controla também essa questão que eu falei da glicemia, né, de quantidade de açúcar no sangue. Então, ele previne, controla a questão de diabetes e ele ajuda a regular os níveis de colesterol. Ele diminui o colesterol ruim, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom. E, consequentemente, com essa questão de colesterol, de ajudar, né, a regular os níveis de colesterol, ele também previne o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Biotina, olhem essa diferença, por favor, olhem. 5,4 e este daqui, 30. É muita diferença, né? E eu lembro quando a gente vendia esse daqui, a gente falava, não, é só específico para pele. Mas vocês veem, eu tinha clientes que falavam, nossa, mas o meu cabelo melhorou muito, nossa, mas a minha unha melhorou muito. É por isso, é porque ele é um multivitamínico, da maneira que eu estou falando para vocês aqui, a gente se pega no Verisol e acha que isso aqui vai funcionar só para pele, mas vocês viram a quantidade de benefícios que tem para a nossa saúde, para a questão de antioxidante, para a questão de pele, cabelo, unha, tudo, ajudar no emagrecimento. Eu tenho certeza que clientes falaram para vocês, ah, eu tomo na área, eu me sinto cheia, parece que eu comi, me dá saciedade. A gente viu ali que a questão do cromo, tudo isso vai ajudando. Então agora, biotina, 5,4 e este daqui tem 30. Biotina também é conhecida como a vitamina B7 e a gente acha que ela ajuda só para cabelos e unhas, como a gente está acostumado a falar, mas eu vou mostrar para vocês que ela também ajuda na saúde e na resistência da nossa pele, ela ajuda na absorção de vários nutrientes e por ser uma vitamina solúvel em água, o nosso corpo não armazena ela. A gente precisa ficar repondo diariamente, por isso que normalmente pessoas que têm unhas quebradiças, o cabelo cai muito, estão com deficiência de biotina, porque como o nosso próprio corpo não armazena em função dela diluir em água, a gente precisa ficar fazendo a reposição da biotina. Botei ali para vocês também um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, que mulheres que tinham queda de cabelo usaram ali a biotina e ajudou elas em relação a isso. Ali, o que eu falei agora, unhas frágeis e quebradiças pode ser sinal de deficiência de biotina e de outros tantos nutrientes e vitaminas que eu já mostrei para vocês aqui que várias impactam diretamente na questão da nossa unha e a biotina ela tem um papel importante no nosso metabolismo, que é essa questão de energia, porque ela auxilia na quebra de gordura. Então, além de cabelo, unha, ela ainda faz essa parte também metabólica. Se vocês olharem, aqui tem biotina e no Revita, que é termogênico, que ajuda na nossa circular, ele também tem biotina. Por isso que eu gosto de dar uma olhada nos rótulos, porque a gente começa a linkar uma coisa na outra e aí tudo começa a fazer sentido, sabe? Ué, gente, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Deu. Vitamina B12. Daí, quando eu estava comparando os rótulos, eu falei, ué, uma tem vitamina B2 e a outra não tem. É porque vitamina B2 e riboflavina é exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, se vocês lerem no Naara, vai estar escrito essa riboflavina e aqui vai estar escrito vitamina B2, mas ela é a mesma coisa. Então, ela estimula a produção de sangue, ela aumenta a energia, favorece o crescimento infantil e a cicatrização. Previne o surgimento de doenças cardiovasculares e de enxaqueca, também é antioxidante, também é anti-inflamatória. Como eu falei, ajuda na produção de energia do nosso corpo, previne doenças cardiovasculares, porque, lembra que eu falei da família da vitamina B? B alguma coisa? Ela ajuda ali também, ó, na questão da homocisteína, que é aquele aminoácido que eu falei pra vocês, que se tiver em grande quantidade a gente tem risco, né, de doenças cardiovasculares. Participa ali do crescimento infantil e de cicatrização, evita enxaquecas, porque ela é antioxidante e anti-inflamatória, e ela mantém ali a saúde, a câmera tá em cima, mas, peraí, gente, que eu não sei porque isso aqui tudo foi pra baixo. Pronto. E mantém a saúde da nossa tireoide, tá? Pois ela ajuda a regular também essas enzimas tireoidianas T3 e T4. Ah, e eu não sei se eu falei, mas aqui, ó, 0,45 e aqui 1,3. Também o nosso produto muito mais completo do que o que a gente tava acostumado, né? Vitamina D. Aqui tem 3,8 e aqui tem 5. Ou seja, mesma vitamina, maior quantidade. Esse aqui até agora só ficou pra trás em uma das coisas que a gente passou aqui. A vitamina D, então, ela ajuda, né, na absorção de cálcio, fósforo, mantém o cérebro funcionando bem, fortifica os ossos. Para as mulheres é fundamental para a prevenção da osteoporose. Ela tá relacionada a várias doenças, tá? Infecções virais, bacterianas, inflamatórias, e a gente não produz vitamina D de forma espontânea, né? A gente precisa pegar sol. É assim que a gente produz vitamina D. E hoje, me digam quantas pessoas vocês acham que conseguem ficar ali aqueles 10, 15, 20 minutinhos no sol todos os dias, trabalhando aí em escritório, com uma vida... Ninguém consegue fazer isso. Então, tem muita gente que tá com o nível de vitamina D baixíssimo. E a gente precisa ou pegar sol, ou suplementar, ou com alimentos. A gente sabe que só com alimentos a gente não consegue repor tudo que o nosso corpo precisa. Só com alimentação saudável, a gente também precisa suplementar. Então, aqui tem vitamina D, e ali eu botei o que os baixos níveis de vitamina D no nosso sangue podem ter relações, tá? Doenças cardiovasculares, câncer, prevenção de tratamentos ali, diabetes, enfim, mas é só pra atentar vocês que isso é outro argumento pra venda do produto, né? Questão de baixa vitamina D. Muita gente hoje tá com baixa de vitamina D justamente por causa da rotina, porque não consegue ficar ali pegando sol todos os dias. Vitamina B12, olhem a diferença. Uai! Vitamina B12, olhem a diferença. Este daqui tem 2,4 e o Naara tem 0,36. Muita diferença também, né? Mesmo benefício e este daqui muito mais quantidade por porção. Então ali, vitamina B12, célula reprodutiva, multiplicação das células, ela tá bem ligada ao nosso DNA, né? Essa questão de material genético, de neurotransmissores. Então ela vai ajudar na produção das hemácias do nosso corpo, que são as responsáveis pela oxigenação, por levar oxigênio aí pelo nosso corpo. Melhora o nosso condicionamento físico, porque um corpo bem oxigenado, né? Te dá mais energia, te dá mais foco, oxigênio ali chegando no cérebro. A gente consegue ter um melhor desempenho no nosso dia a dia. Ajuda na questão, nessa questão metabólica, né? Dos carboidratos, proteínas, gorduras. Então ela ajuda a estabilizar o nosso humor. Prevenção da anemia. Prevenção de formigamento, sistema nervoso, em especial os nossos neurônios. Justamente por essa questão de levar oxigênio por todo o nosso corpo. Vitamina B1. Por que que tá pulando? Vitamina B1. No Naara não tem vitamina B1, tá? Eu fiz um X ali porque não tem. Neste daqui tem vitamina B1 com 1,2 miligramas. Acho que o meu notebook tá meio louco. Olha, vocês estão no meio da minha tela. O que que tá acontecendo? Calma aí, gente. Eu não sei por que que tá... Foi. Tá, vitamina B1. Aqui não tem, aqui tem, tá? 1,2 miligramas. Então, a vitamina B1, também conhecida como tiamina. Mais uma vez, uma vitamina do complexo B, que tá ligada a todo o nosso metabolismo, a função cerebral, função do nosso corpo, tudo. Regula os gastos energéticos, estimula o apetite e auxilia no nosso metabolismo, né? Então, ela garante a saúde do nosso sistema nervoso, pele, cabelo, os olhos, boca, fígado, previne e combate os sistemas de estresse, doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Então, ela também gera energia pro nosso organismo, justamente por tá ligada a essas reações metabólicas, tá? Metabolismo é sinônimo de energia. Transformar gordura em energia, transformar carboidrato em energia, protege o nosso sistema nervoso, porque ela protege as nossas fibras nervosas, então ela consegue proteger o nosso sistema nervoso. e a saúde cardiovascular, tá? Que é importante pra que o nosso coração aí funcione de maneira correta, previne problemas cardiovasculares como insuficiência cardíaca. Aqui, o Naara não tem vitamina B1, aqui tem vitamina B1, 1,2 miligramas. Protege a nossa saúde ocular, então ela protege os nossos olhos, né? Perda de visão, glaucoma, catarata. Ela ajuda a prevenir o diabetes, que a deficiência de vitamina B1 prejudica, né? A nossa função de pâncreas, que tá diretamente ligado a isso. Melhora o sistema imune, antioxidante, anti-inflamatório da família B, vai ter sempre essa questão de sistema imune, antioxidante, anti-inflamatório, questão de melhorar o humor, né? A regular o estresse emocional, porque ela vai justamente regular esse nosso estado de ânimo, né? O nosso humor. Então, ela contribui para tratamentos de depressão, sintomas com pessoas que têm depressão tendem a diminuir se utilizar a vitamina B1. Ferro. O Nara também não tem ferro. O Vitae tem ferro, tá? Nara não tem nada, o Vitae tem 7 miligramas de ferro por porção. Benefícios do ferro normalmente são força e energia, porque ajuda a transportar, né? Aumenta aí o transporte desse oxigênio por todo o nosso corpo. Auxilia, então, nas funções do cérebro e do músculo, porque ele fornece oxigênio para o nosso sangue e 20% desse oxigênio que ele distribui aí pelo nosso corpo, no nosso sangue, vai para o nosso cérebro. Então, é por isso que os benefícios do ferro se estendem também para a nossa função cerebral. normalmente pessoas que têm deficiência de ferro, elas não conseguem manter o foco por muito tempo e isso também começa a deixá-las um pouco mais de irritação. Pode estar relacionado a essa questão do ferro. Ele ajuda também em fortalecimento de cabelos e unhas, porque vai atuar também na raiz do nosso cabelo, função antioxidante e se ele for combinado com vitaminas do complexo B, que a gente tanto falou aqui, né? Vão ajudar nessa questão do cabelo, das unhas e a deficiência do ferro muitas vezes está ligada à queda de cabelo, tá? E ele reduz o risco de algumas doenças, a principal delas que a gente conhece é a anemia, né? Falta de ferro, anemia. E por último, o último ingrediente que a gente vai comparar é o magnésio, que também não tem no Naara, o magnésio, e aqui no Vitae tem 78 miligramas de magnésio por porção, tá? O magnésio ele é absurdo o que ele faz pelo nosso corpo, são mais de 300 reações ali bioquímicas fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, então se eu tiver que te falar assim, magnésio ele praticamente faz tudo, sabe? Ele regula a pressão arterial, ele fortalece os ossos, saúde cardiovascular, controla o açúcar no sangue, alivia o estresse, ansiedade, melhora a função muscular, nervosa e várias outras coisas. Então ele potencializa as funções do nosso cérebro, contribui para o aprendizado, para a memória, né? De curto e longa duração, alivia o estresse, ansiedade e a depressão, porque ele está relacionado à produção de serotonina, que é aquele hormônio da felicidade, inclusive tem muitas pessoas que têm depressão, que o tratamento é feito com o magnésio, tá? Justamente por causa dessa produção de serotonina, ele previne a osteoporose, justamente porque ele é necessário para a formação óssea, então esses níveis de cálcio no sangue, né? E a vitamina D atuam na absorção de cálcio pelo organismo, então esses dois combinados, magnésio e vitamina D são ótimos. Redução do risco de hipertensão e doenças cardíacas, porque o magnésio ele atua no controle da hipertensão, ele ajuda a relaxar os nossos vasos sanguíneos, e aí ele auxilia, então, nessa redução, regulação da pressão arterial, justamente por causa desse relaxamento. Por fim, prevenção de enxaquecas e dor de cabeça, porque como eu falei, ele relaxa, né? Os nossos vasos, então os vasos sanguíneos do crânio também. Auxílio nas funções musculares, porque ele melhora a contração dos nossos músculos, lembrando que o nosso coração é um músculo que contrai também, né? Então ele mantém o nosso ritmo cardíaco saudável, ajuda a evitar câimbras, já que tá relacionado diretamente com os nossos músculos, então atletas, principalmente, precisam ter o magnésio em dia pra recuperação muscular, ele contribui pro tratamento de diabetes e ele ameniza cólicas e tensão premenstrual, né? E TPM para as mulheres. gente, era isso, depois de, sei lá quantas vezes parar de compartilhar essa tela, eu vou parar a gravação e vou ver o chat, se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma coisa, só deixa eu interromper aqui. e... E aí